Ela não quer mais Existiu na caixão Uma mulher Roubou seu coração Mas talvez isso seja Apenas uma hora Na minha cabeça Que briga a pena Quando eu Ela gosta Muito mais Ela gosta Muito mais Muito mais Olha o que eu gosto demais Ela gosta Muito mais Ela gosta Muito mais Quem aprendeu com o domingo? Mas ela gosta muito mais, muito mais que eu Obrigado!